Tem essa coisa, né, do... Por exemplo, você tomar um eca aqui nojo, é foda. Deus me livre. Sai daqui. Mas aí eu vejo que é mais... Tipo assim, ok, pro cara deve doer. Mas se ele sabe, pô, quem ele é, por que isso vai machucar tanto às vezes? Não, sim. Entende? Às vezes é uma mulher, a mulher... Não, e às vezes é a mina que é escrota, né? É, exato. É um recorte muito específico. Exato. Mas um fora, uma coisa de rejeição, eu acho isso muito louco. Porque a gente é rejeitado, se você parar pra perceber, a gente é rejeitado a vida inteira em várias coisas. Pô, quantos trampos você já não tentou entrar que não te chamaram? Quantas coisas você não gostaria de fazer? Quantas oportunidades você não gostaria de ter? Quantas peneiras de futebol? Quantos trabalhos? A gente é rejeitado o tempo todo. Tá, eu falo que a gente, na verdade, a rejeição tá na nossa cabeça, né? Eu uso. Esses dias eu gravei uma caixinha que eu falei assim, cara, a única pessoa, ou melhor, a única mulher que poderia ter te rejeitado, ela não fez isso. Você tá aqui, ó, hoje. E aí um monte de gente ficou perguntando, né? Como assim? Quem é a mulher que poderia ter me rejeitado? Pô, mas o cara é burro também, né, velho? Porra, a tua mãe, ela te pariu, entendeu? Então, tipo assim, você tá aqui. As outras mulheres, elas não têm esse poder todo de te rejeitar. Que isso? Entende? Só não querem beijar você. Elas só não querem ficar contigo e tá tudo bem. Imagina, se uma mulher que não te agrada chega em você, você vai ficar com ela só porque tu tem pena dela? É claro que não. Tu vai... Não, pô, não tô afim. E tá tudo bem. Seja você homem ou seja você mulher, entende? E é um... É, mas acho que é um exercício de ego. Tá, mas eu entendi o que tu quis dizer. Que desde criança a gente recebe... Mãe, quero bala, agora não. Ah? Pai, eu vou lá na fulaninha. Hoje não. Eu não sei... Não, 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 não. Dentro de casa, com os amiguinhos, com a família, com a avó, com o vô, na escola, nos trabalhos, sim, já recebi vários não também. Não, e com relação a flerte, namoro, eu sinto que os caras travam. Ai, meu Deus, eu vou ser rejeitado por essa mina, tipo... Tá, e daí? É, tipo... Tipo, o que de pior pode acontecer? Essa é a pergunta, né? O que de pior pode acontecer? Você vai morrer? Não vai, que massa. Então, continua. Não, aí, dependendo da pessoa... Pô, hoje em dia ainda que tem rede social, tem uma... Cara, esse troco, todo mundo foi rejeitado por uma mina. Beleza, next, sabe? Próxima, sabe? Pô, essa mina do aplicativo não deu certo, essa mina do Instagram não deu certo? Tudo bem, sabe? Tipo, foda-se, tem uma outra menina que pode dar certo, e tem um... Ou tô na balada, essa menina não deu certo, tem a próxima, e tem a próxima. Só que eu sinto que o cara, às vezes, ele se auto-sabota, sabe? Tipo, ele toma o primeiro... Tu manja aquele meme? Qual? Do cara minerando na caverninha? Não lembro, não sei. Que ele tá com a... Qual era aquela coisa? Uma picareta? Tipo, fazendo um túnel. Tá. E aí tem um diamante. Tem, tem, tô ligada, tô ligada. E aí ele vira as costas na hora que tá no diamante. Putz, tá quase conseguindo, ele vira, velho. É, ele toma um fora aqui, não rolou. Toma um fora aqui, não rolou. Toma um fora aqui, não... A mina que ia ficar com ele é a quarta. É a quarta que gosta do merda do Pedro, que gosta de um nerdola, que gosta do cara que vê Naruto, que gosta do cara que assiste Casimir o dia inteiro. É esse, é o match. O Dali gosta de Naruto. Ah, Deus me livre. Tu lembra da live que a gente fez? Eu lembro, eu lembro. Não queria voltar a esse tema aqui. É, tipo, a mina chegou, a mina gosta daquilo. Só que o cara tomou fora da primeira, que é crossfiteira. Tomou fora da segunda, que é patricinha. Tomou fora da terceira, que é a divulgada. A quarta, que é a naruteira fedida também. Se identificou com ele, pô. Que se identificaria com ele, ele não chegou. Só que se ele tivesse chegado na quarta, tinha funcionado. Agora deixa eu só te falar uma coisa. Vê se tu concorda comigo, que eu acho sim. Todo naruteiro é fedido? Não. Ele é bem cheirosinho. Vê se tu concorda. Quando a gente fala que o cara tem que chegar, 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 eu falo isso mesmo. Porque, assim, é muito bom. Ele vai aprendendo, né? Na prática ali. Mas também é interessante ele buscar, de alguma forma, entender melhor como ele pode fazer uma abordagem. Ah, sim. Ele não pode... Né? Você fazer a mesma coisa do mesmo jeito, todas as vezes, você é só burro. Ponto. É. Então, tipo assim, beleza, cara. Aqui não deu certo. Vou desistir? Lógico que não. Vai abordar de novo, de novo, de novo. Só que ele vai abordar daí de uma forma diferente. Vai o quê? Ir testando. Até ver qual que funciona melhor. Ponto. É o método da tentativa e erro. Você tenta. Errou. Pera aí, isso aqui não funciona. E pra tudo na vida é assim, cara. Pô, tu já vendeu alguma coisa? Sim. Você vende todo dia, né? Vendo todo dia. Pô, tu não começa uma hora a olhar e falar assim... Pô. De vez em quando eu mudo as estratégias. Lógico. Tipo, pô, esse meu jeito vendia bem, não vende mais. Troca. Sabe? Esse speech funcionava. Troca. Sabe? Do... Pô, quando eu trabalhava em bar. Pô, eu sabia que tipo de pessoa eu tinha que vender de um jeito, que outra pessoa eu tinha que vender de outro. Vendia juca na faculdade. Juca o quê? Eram jogos universitários. Ah, tu vendia jogos? Eu vendia... É que a gente organizava jogos, que ia todo mundo pra uma cidade e tal. É um evento universitário. Aham. Quando eu vendia, eu tava vendendo pra pessoa, pô, eu precisava vender. Uhum. E cada pacote era tipo 300 reais, 350 reais, que na época era grana. Uhum. Então eu tinha que saber qual que é o perfil da Letícia. Pra que que a Letícia gostaria de ir pros jogos? Uhum. Ah, puta, a Letícia vai pra beijar na boca. Minhas necessidades. Fala, puta, sabe quem vai colar? Vai colar uns caras do direito, mano. Os caras são gatos. A gente viu os caras do Mackenzie? Os caras são bonitos. Funcionava. Ai, tu entra no meu subconsciente. Fala, pô, vai ter os caras do Mackenzie. Colava os caras maconheiro. Fala, pô, sabe que o Juca é legalize, né? Três dias legalize longe dos seus pais. Os caras, caralho, é legalize. Muito massa. Eu tô tal, porque eu que cuido da segurança. Então, se vocês quiserem isso, vocês ficam de boa. Uhum. E os caras da bebida. Sabia que é open bar? Os caras, caralho, quatro dias. Exato. Com mulher é essa porra. É aquela história, né? Tipo, a mulher não come carne, por exemplo. Você vai levar ela pra um lugar que tem carne, se ela não come carne? Faz sentido? Vai suprir as necessidades dela? Não vai, né? Eu odeio... Eu gosto, tá? Mas eu tô falando. Uma mulher que odeia sushi. Você vai levar ela pra um sushi? Não vai. É a mesma parada que eles perguntam de primeiro em conta. Onde é que eu levo ela? Pro cinema? Pro barzinho? Pro restaurante? Cara, cole informações. Quem é essa mulher? Do que ela gosta? Com quem ela anda? Pra onde ela vai? Fica muito mais fácil. Acertiu. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Letícia Felizberto. Se você quiser assistir o episódio completo, e olha que foi top. Clica aqui do lado que vai estar com ele na íntegra pra você. Aproveita, vou deixar um outro vídeo que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal de cortes. Valeu!